Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver O savelado tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Felipe Play, ou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette, olha a passada dos moleque O bairro com o GM, e te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o sete Porque era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano E lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas mágoa Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano É o GM No beat Emplacado mais um DJ Boy Passa visão DJ Boy, DJ GM Pensei no futuro